A migração forçada de africanos moldou profundamente a demografia e a cultura brasileira. Após a abolição, o fluxo de imigrantes africanos diminuiu, mas não cessou. Hoje, os imigrantes negros vêm ao Brasil em busca de novas oportunidades econômicas e acadêmicas, ou então, por refúgio. Como a vinda dessas pessoas tem impactado a realidade histórica do país? Começa agora mais um programa Negros em Foco. A migração no Brasil é motivada por diversos fatores e, apesar de existirem leis que protegem os direitos dos migrantes e refugiados, essa parte da população ainda enfrenta muitos desafios sociais no país. E para sabermos mais como eles estão sendo incluídos e assistidos pela sociedade, eu estou recebendo o angolano Isidro Saneri, que é escritor, empreendedor social e diretor do Centro Cultural Casa de Angola, em São Paulo. Obrigado pela presença, Isidro. Muito obrigado. E também a congolense Hortense Mbui, que é advogada fundadora do Espaço Cultural UEMA, delegada da Comigrar São Paulo. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda, Hortense. Obrigada, eu, pela convite. Como é que é não estar no seu país e estar num país diferente, mas um país que tem uma relação muito profunda com a história africana, Hortense? É difícil, né? É sempre quando você se corta da sua raiz, né? Sai fora de você mesmo. Então, você encontra vários desafios, né? Tipo, chegando no Brasil, estou enfrentando vários desafios, aprendendo novas aulas, aprendendo nova coisa, né? Diferença cultural, isso tudo, então. Qual que é o idioma aí no Congo? No Congo, na verdade, o Congo é um país formado por mais de 450 etnias, então cada etnia tem só línguas. Mas foi levantado quatro línguas nacionais, mais o francês, que é a língua oficial. Isidro, e para você, que é um angolano, é mais fácil estar num país que tem uma relação muito profunda, cultural, histórica com o seu? É diferente? É mais difícil? Como é que é? Bem, eu acredito que, em comparação à República Democrática do Congo, Angola é mais fácil, porque nós temos praticamente a língua oficial, que é a língua portuguesa. Angola, praticamente, é o segundo país da CPOP de maior expressão de língua portuguesa. Eu sou do grupo étnico Ovinbundo, que também a língua Ovinbundo é uma das línguas nacionais de Angola. E eu cresci, praticamente, assim como muitos angolanos, assistindo o Brasil pela TV. Então, nós temos muitas referências do Brasil. E quando aqui eu cheguei, eu percebi que o Brasil não tem muitas referências atuais sobre Angola, uma vez que, querendo ou não, praticamente a cultura angolana, a cultura Congo-Angola, contribuiu muito na cultura popular brasileira. Eu me deparei com muitos desafios aqui e um deles, por exemplo, foi o fato de que, quando eu cheguei aqui, eu percebi que, além de eu ser um indivíduo, eu tinha um adjetivo. Qual adjetivo? Negro. Mas aqui faz diferença ser negro? Faz, muita diferença. Por quê? Bem, eu venho de um lugar onde, pronto, não há essa discussão racial e, simplesmente, eu soube que eu sou negro, mas nunca negro como algo a mais, mas sempre nos tratamos como pessoas, como indivíduos. E quando cheguei aqui no Brasil, eu percebi que, além de eu ser um indivíduo, ainda tinha uma conotação. Eu era negro. Por que você escolheu vir para o Brasil? Eu não escolhi vir para o Brasil, né? Que a minha questão é muito política, que eu era ativista lá, né? Que eu militava no partido, que era um partido da oposição na época. Hoje estamos no poder, tá? É união pela democracia e o progresso social. A minha perseguição ficou tensa quando nós, como jurista, decidimos sair na rua para protestar contra a modificação das leis constitucionais, né? Mas por que o Brasil e não qualquer outro país da África? É que na época eu tinha visto, que eu tinha adquirido o visto do Brasil para vir assistir a Copa do Mundo, em 2014, na época. E gostou? Mas eu não consegui vir porque eu fiquei presa, a perseguição política, isso tudo. Então, a sorte que eu tive que, depois da minha prisão, eu não tinha mais possibilidade de entrar, entendeu, no processo para adquirir qualquer outro visto. Mas pelo prazo do visto, que é de um ano, aí eu teve um visto do Brasil válido, aí eu decidi vir para o Brasil. Qual que é a diferença de migrante e refugiado? Bem, migrante e refugiado. O refugiado é aquela pessoa que sai do seu habitat normal em busca de refúgio, né? Como o termo já o diz, em busca de refúgio. O migrante, ele, às vezes, é um pouco parecido, mas o imigrante, ele tem mais um olhar em busca de melhores condições de vida, né? Do que o refugiado. Porque o refugiado, ele sai da condição dele porque, às vezes, acaba mesmo não ser muito bom o lugar onde ele se encontra, então ele procura um lugar melhor. O migrante, ele vai mais em busca de oportunidade. Ou seja, é um aventureiro, muitas das vezes, né? Olha, o número de refugiados cresce 8% e chega a 120 milhões em todo o mundo. Para entendermos mais a realidade dessas pessoas no Brasil, Miguel Patione, representante da Acnur, Agência da ONU para Refugiados, explica o melhor acolhimento dos refugiados no país. Vamos acompanhar. De acordo com a Acnur, Agência da ONU para Refugiados, há no Brasil mais de 730 mil pessoas que foram forçadas a se deslocarem de país em busca de proteção internacional, sendo que 140 mil delas já são reconhecidas como refugiadas. Antes mesmo de uma pessoa refugiada, de ser reconhecida como refugiada no Brasil, ao chegar no país, ela faz a sua solicitação da condição de refugiado, né? Ela solicita asilo diante da face da proteção internacional que ela requer no Brasil pelo fato de ter sido perseguida no seu país de origem. Nesse momento, já no ato da solicitação da condição de refugiado, a pessoa já tem acesso pleno aos seus direitos sobre o Brasil. Ainda de acordo com a Acnur, em 2023, no país, 58 mil pessoas de 150 nacionalidades diferentes solicitaram a condição de refugiados. Sobre a perspectiva social associada à raça da população refugiada, sem dúvida alguma o que nós temos é uma fragilização do potencial que a população preta, que a população refugiada, negra, de diferentes nacionalidades, tem de enfrentar aqui no Brasil. Tanto no momento de chegada, mas também considerando o momento em que elas estejam aptas a integrarem os seus conhecimentos aqui no Brasil. Em pesquisa realizada em 2019 pela Acnur, com 500 pessoas de diferentes nacionalidades, 73% dos entrevistados disseram ter sofrido algum tipo de preconceito no Brasil. Quando a gente entra mais fundo, cerca de metade delas relataram a questão racial como sendo o principal vertente do preconceito envolvendo as pessoas refugiadas, assim como xenofobia. Então, é preciso, sim, trabalhar esse tema para que uma conjuntura estrutural do Brasil como um todo, de que a gente possa estar mais aberto ao enfrentamento a esse tipo de ação e, logicamente, estarmos dispostos e solidários a acolher e integrar as pessoas refugiadas de onde quer que elas venham, mas sabendo que o Brasil, ao menos a legislação, é muito favorável para o processo de integração delas aqui no país. Hortência, nós estamos dizendo que o Acnu tem esse trabalho de retaguarda, de suporte para receber esses migrantes e, uma vez dentro do território de algum país aqui do Brasil, as dificuldades se apresentam, a língua ou a necessidade do mercado de trabalho e, também, como nós vimos, a xenofobia e a discriminação. Mas, apesar disso, você tem outras dificuldades que você imagina que poderia ser solucionada de uma forma bastante simples para tornar mais tranquila a vida do migrante no nosso país? Quando você vê o desenho da questão migratória no Brasil, você chega a perceber que a questão racial que abala muito a sociedade brasileira atinge também a questão migratória brasileira e o Brasil é um país que tem um desenho de uma migração selecionada. Eu, por exemplo, sou uma mulher preta, imigrante africana, nós somos do bloco daquele imigrante indesejável no Brasil. Então, o Brasil não quer o imigrante preto, não quer o imigrante africano, não quer o imigrante mulher, ainda quer as mulheres que chegam com filhos, entendeu? Dá para ver isso em todos os processos de acolhimento. Mas você sente isso? Você deduz isso? Dá para sentir. Não sou eu. Eu, falando aqui, eu acho que sou a voz de muitos. Então, entra no procedimento, por exemplo, que aqui o Miguel acabou de falar de processo de acolhimento. Primeiramente, a questão migratória no Brasil, ela é estagnante, ela estagna no acolhimento, que o acolhimento já é um problema que ainda não é resolvido. Então, quando chegam os imigrantes, falando dessa imigração selecionada, então o acolhimento não é dado, entendeu? Da mesma maneira para todos os imigrantes, entendeu? É surpreendente até que dos imigrantes que são negros, igual eu, como haitianos, que veio ao convite do próprio Brasil, entendeu? Mas como é que eles estão sendo tratados? Como eles são recebidos? Diferente dos imigrantes brancos, por exemplo. E no processo, vai ver na Polícia Federal, entra no processo porque a primeira coisa é a documentação. E na documentação, quem é que demora nesse processo? Fica indocumentado por muitos anos. Agora, Isidro, você é da Casa de Angola, né? E uma das dificuldades de qualquer imigrante, dos imigrantes negros, é chegando em alguma localidade e ter um ambiente que possa acolher e que entenda alguma coisa da sua historicidade, das suas dificuldades, da sua cultura, até da sua língua. Ter uma casa como a Casa de Angola ajuda a superar parte dessas dificuldades? Sim, ajuda muito. Porque, como a Hortência aqui acabou de dizer, que geralmente os africanos, aqui no Brasil, o nosso estado de imigrante sempre é muito na margem. Então, como eu tenho dito muitas das vezes, que o Brasil é como se ele vivesse num conflito intenso contra a sua própria identidade. E a Casa de Angola, ele praticamente é como se fosse um elo, né? Uma reconexão ancestral, não só para esses imigrantes, mas também para os negros brasileiros. Como, por exemplo, nós temos desenvolvido vários eventos culturais, intercâmbios, né? Justamente no sentido mesmo da gente ser um braço, né? Para poder atender algumas demandas dos imigrantes, com questão, por exemplo, de distribuição de cestas básicas, que nós temos dado, por exemplo, a alguns imigrantes, através de associações, né? Olha, existe uma importância para a economia do país em absorver essa força de trabalho estrangeira. Mas nós vamos falar sobre tudo isso no próximo bloco. Não sai daí, porque o programa Negros em Foco volta já já. Voltamos com o programa Negros em Foco. Estamos falando sobre os desafios e avanços que o Brasil teve com relação ao acolhimento de imigrantes e refugiados negros nos últimos anos. Estão comigo hoje Hortense Mbui, a delegada da Comigrar de São Paulo e idealizadora do espaço cultural UEMA. E o escritor e diretor da Casa de Angola de São Paulo, Isidro Saneni. E, de novo, eu agradeço demais a gentileza da presença de cada um de vocês. De acordo com o Observatório de Imigrações Internacionais, os trabalhadores imigrantes são parte integrante da economia global e representam 5% da força de trabalho mundial. Porém, existe uma desigualdade salarial entre imigrantes brancos e negros. No Brasil, por exemplo, os imigrantes negros ganham, em média, R$ 2.600,00, sendo quase a metade do salário médio dos imigrantes brancos que chegam até R$ 4.800,00. Isidro, a que se deve isso? Por que o trabalhador refugiado negro e branco tem essa disparidade tão grande? Bem, primeiro tem a questão da xenofobia, muito mais voltada aos africanos, porque tem se dito muitas das vezes que nós africanos somos incompetentes, a questão de que nós somos muitas das vezes qualificados no trabalho. E tem a questão do racismo também, aquilo que se tem dito muitas das vezes, que nós africanos aqui no Brasil, nós somos refugiados e brancos no Brasil são gringos. Então, meio que o Brasil, dentro desse processo, já definiu. O imigrante africano, ele sofre praticamente o triplo de um negro brasileiro. O negro brasileiro tinha as questões raciais, o racismo, mas nós sofremos começando pela xenofobia. De onde nós viemos? Porque há um tipo de África que o Brasil tem pintado na televisão, tem pintado para as pessoas, de que parece que o africano, quando está aqui, é um esfomeado, uma pessoa que tem fome. Quando, na verdade, muitos dos imigrantes africanos, quando eles chegam aqui, eles têm diplomas, são engenheiros, são médicos, e que muito bem podem ser, muito bem aproveitados, por exemplo, no mercado de trabalho. Só que há muita dificuldade na questão do processo, do próprio sistema, de como atender esse imigrante africano que está aqui, porque há muita dúvida. Se for, por exemplo, um imigrante, digamos, europeu, um imigrante, por exemplo, asiático, ou branco, quando ele vem aqui no Brasil, não se questiona o diploma dele. Engenheiro é engenheiro. Hortense, você teve dificuldade, mesmo sendo advogada e formada no Congo, para aqui no Brasil poder desenvolver a sua profissão, poder se integrar no mercado de trabalho? Sim, continua, né? Há esse tempo que eu estou aqui, que eu digo sempre que a imigração mata o nosso perfil, né? Você vai onde tudo que você tem como experiência profissional, o seu perfil, o seu currículo está descartado, está colocado num lixo ou, não sei, guardado na gaveta. A lei, conhecimento do que tem essa questão de revalidação de diploma, mas a prática, a efetividade que não existe. E quando existe também é pela seleção, entendeu? Essas oportunidades são dadas para os imigrantes da pele branca do que para os imigrantes pretos. Como que falou meu irmão aqui, que nós já somos julgados, o preconceito, né? Que você não tem perfil, você não sabe de nada. Tem até algumas declarações de assistentes sociais, de algumas organizações de apoio aos imigrantes que já se posicionam nessa filosofia de dizer, não, os africanos não têm perfil, porque eles não sabem, porque eles não entendem. Mas quando não é, a gente já chega, fala várias línguas que pode já ajudar, faz parte do perfil, né? E eu sei que falando da imigração africana, 80% mais ou menos, têm mais ou menos um ensino médio concluído, porque o que está fugindo da África? O que está saindo da África? São as cabeças pensantes, são as pessoas que podem opinar. E a maioria são jovens, a imigração africana. É jovem porque essa imigração é causada, é forçada, né? Se for fazer o paralelismo com essa imigração antiga, né? Sim, sim, se for pensar... Que foi trazido como escravo. Isso, se for pensar no que a minha companhia está dizendo aqui, é fato, porque primeiro é que para sair do condento africano, para vir aqui, é extremamente difícil. Sim. Então, as pessoas que estão vindo hoje, né, são pessoas que têm uma qualificação gigantesca, que têm um entendimento, uma compreensão muito boa, né? Então, nós sabemos muito bem que o Brasil, o formato, o sistema como o Brasil, ela opera, nos coloca sempre num lugar como se... Aquela questão como se o brasileiro sempre tivesse que nos orientar. Como, por exemplo, vamos supor um irmão, nós somos tutelados sempre, como se fôssemos uma criança. Quando a verdade, nós não somos uma criança, né? Para nos dirigir o caminho, mas eu acredito que precisa ter uma melhora na questão da política, né, voltada para imigrantes africanos. E justamente por isso, e com a ideia de ajudar trabalhadores estrangeiros negros no Brasil, o empresário angolano, Frederico Eurico, criou a primeira plataforma de empregabilidade para imigrantes africanos no país e muitas pessoas já foram beneficiadas. Vamos conhecer. O que me fez com que eu criasse a Vembo Bar, essa plataforma, foi na comunidade onde eu morava. Tinha muitos imigrantes, como eu, que já tinham formação, mas ainda assim não conseguiam a oportunidade de emprego. No caso do restaurante, a importância do imigrante estar aqui é total, porque além de contudo, a gente está falando de multiculturalidade e de ocupação de um local. Então, para que ele seja um restaurante africano autêntico, ele precisa da presença do imigrante aqui. Um dos serviços que nos oferecemos também é a regularização de documento. Porque é uma das primeiras perguntas que as empresas fazem para nós, antes de fazer a parceria. Tá, esses imigrantes estão regularizados? Tem documentação? Tá tudo ok? Tem crime no seu país? Na verdade, tem várias oportunidades, mas tem que saber caminhar, porque não aparece qualquer oportunidade para todo mundo. Eu, para mim, a oportunidade me passou num bom momento, porque quando eu cheguei também passei dificuldade, não tinha conhecimento de ninguém, um país novo, estrangeiro, do jeito que costumava falar. passar de atras nunca vai ser fácil mais. Graças a Deus, passei pelo caminho do Plataforma Vembo Mato e me dou uma grande oportunidade de trabalhar num restaurante que respeita todo mundo, que dá oportunidade para todo mundo. Eu falo para eles sempre que quem faz o rodar no negócio são eles, né? Eu sou uma porta de entrada para que eles consigam ocupar esse local que é deles. Então, a participação do imigrante é importantíssima aqui dentro do restaurante. Para os imigrantes, eles conseguem, eles recebem acolhimento, recebem a mentoria e é uma plataforma que representa a eles, não é? É uma plataforma que foi mesmo pensada, criada para o próprio imigrante. E não só pela parte do empregado, ele também recebe, por intermédio da parceria que nós temos com o Senac, por exemplo, ele recebe também uma capacitação profissional, porque aí ele vai se profissionalizar mais ainda, vai estar mais preparado para conseguir encarar o mercado de trabalho. Aí, Osíduo, e o empreender, não é? Também tem sido uma alternativa importante para os imigrantes, ela ajuda, ela consegue dar um salto por cima de todos esses problemas que você relacionou? Sim, sim, ajuda muito, até porque, querendo ou não, pronto, como havia dito, só o fato de você sair do seu habitat em busca de oportunidades para um lugar, então já temos assim uma cabeça um pouco mais aberta, e o Brasil, por exemplo, é um mercado que tem sido muito interessante para nós, não é? Porque, às vezes, quando nós não conseguimos nos profissionalizar, entrar no mercado de maneira oficial, então nós vamos buscar outras formas, não é? Então, por isso que temos tido vários empreendedores africanos na área da moda, por exemplo, outros mais na área da beleza, não é? Outros promovendo a sua cultura, como uma forma mesmo de adaptação. E por que que o espaço UEMA é importante para todas essas coisas? O que que o espaço UEMA disponibiliza para essas pessoas que precisam? É isso mesmo, né? Com dificuldade de reintegrar a minha profissão, de advogaciar no Brasil com toda essa burocracia pesada, que eu tive que me sustentar, sustentar a minha família, que eu tenho filho. Aí eu pensei também, o que que eu sei fazer, o que que eu posso fazer, entendeu? Além daquelas mulheres que ficam na rua, quer fazer cabelo? Quer fazer cabelo? Porque tem que ganhar dinheiro para sustentar a família. Aí eu penso, o que que eu posso fazer? Além de ser advogada, eu gosto de cozinhar. Porque como mulher africana, cozinhar faz parte da cultura, né? Até eu olhei, eu posso cozinhar. Aí eu comecei a ver como a gastronomia africana é representada na cultura brasileira, que é muito representada, né? Aí eu comecei a ver quais são as divergências, onde se divergem as coisas. Porque os ingredientes são os mesmos. Tudo que se come no Brasil existe na África. Mas se eu vejo, eu vi o jeito de temperar, o valor cultural dos pratos também, se eu posso falar daquilo, aí o Espaço UEMA não é um restaurante. É um centro cultural onde eu trabalho com a promoção da cultura africana. Mas a comida eu uso como meio de encontro, né? Porque na África a gente se encontra e na comida que a gente se fala, se conversa, se olha nos olhos. E aliás, foi pensando na reintegração social de imigrantes e refugiados que o Instituto Aduz buscou reduzir obstáculos que essas pessoas encontram, oferecendo cursos, consultoria e principalmente acolhimento. Convido vocês para conhecer mais esse programa. O Instituto Aduz possui três grandes programas. O acolhimento e proteção, que é a porta de entrada. É o programa que nós fazemos toda a parte de regularização migratória, de forma gratuita, sigilosa e humanizada. E também atuamos nos casos de proteção de violações de direitos humanos, com o objetivo de mitigar esses possíveis casos de violações. O Instituto Aduz me ajudou, primeiramente, para falar português. Me abriu várias oportunidades, porque o meu primeiro emprego que eu comecei aqui no Brasil como recepcionista no hotel, foi aqui no Aduz que eu encontrei. O programa de idiomas no Aduz, de ensino de português como língua de acolhimento, ele é fundamental para a entregabilidade de imigrantes no Brasil. Porque muitas vagas, elas precisam, tem como requisito o português, seja básico, intermediário ou avançado. Eu cheguei no Brasil no ano passado, e agora eu posso falar português, porque eu venho no Aduz, porque Aduz tem muito interessantes professoras. O Instituto é tipo nossa casa. Desde que eu entrei aqui, eu ouvi essa palavra do Marcelo. Ô Luiz, aqui é sua casa. Isso sempre passa também para os imigrantes que eu atendo, eu disse para eles, aqui é a casa de vocês, porque aqui é muito animada. Muito, muito animada. Ninguém não sai daqui com tristeza. O que mais me menciona aqui no Instituto Aduz é no final de um atendimento, que a gente consegue uma vaga de trabalho, a pessoa olhar para a gente, dar um sorriso e agradecer. Porque no final do dia, é isso que nos move no nosso trabalho. A gente conseguir apoiar essa pessoa com um trabalho digno, decente, formal, combatendo possíveis casos de trabalho na água da escravidão, possíveis violações de direitos humanos. Aí eu fiquei até meio emocionada agora. Porque eu levei de um monte de coisa. Ô Isidro, essa capacitação, essa qualificação, esse aprimoramento, para fazer bem o que esse migrante já fazia no seu país, e também para fazer bem o que mercado brasileiro exige, é importantíssimo para poder construir essa geração de emprego, renda e subsistência desse público, não é isso? Sim, exatamente. Acredito que, 10 anos atrás, era um pouco diferente. E eu percebo, por exemplo, que agora, como o africano aprendeu a se reinventar no Brasil, ele tem criado várias formas de poder ajudar os outros, e isso através mesmo desse tipo de capacitação. Como, por exemplo, temos o exemplo da Propavim Bumbá, porque um dos grandes problemas muito dos imigrantes africanos é o idioma. Eu queria cumprimentar você pela sua luta, pela sua trajetória, pela sua resiliência, pela essa compreensão que a educação é importante e transforma a vida das pessoas. desejar muito sorte no nosso país. Obrigada. E que a gente possa conhecer cada vez mais do Congo, que é um país maravilhoso. Da mesma maneira, Isidro, agradecer a sua presença, transmitir um abraço para toda a nossa Angola, que é um pedaço do Brasil. E tantos brasileiros lá estão, cumprimentar o seu trabalho na sua instituição, nas escolas que você eleciona, e desejar muito sorte. Muito obrigado. Você, caro telespectador, muitíssimo obrigado pela gentileza da sua audiência. Nos vemos no próximo programa Negros em Foco. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho